Às vezes eu faço o papel do mocinho, muitas vezes de um bandido Sou o terror da mulherada, um cara bastante atrevido Eu não quero nem posso, é quase impossível eu me amar Cuidado comigo, senão vai se apaixonar Eu não sou um Don Juan, romantismo não faz parte do meu vocabulário A moda do século XXI é ser um fora da lei, completamente safado Eu sou mesmo um bandido, que adora demais um rabo de saia Se você quiser ficar comigo, eu tô por aí, na gandaia Eu sou mesmo um bandido, cara de pau De abrir pele de cordeiro, o bom do pedaço, etc, coisa e tal